Só música que eu não toco, hein? Tá sendo uma excelência boa. Vambora. Vai compartilhando aí. Vai compartilhando e vambora. Comida pra quem precisa. Ajude aí. Vambora. Ó. Em Deus não há tristeza não. Em Deus não há espaço pra depressão. Em Deus sim há a esperança pra viver. Pra ser pra sempre pra sempre o céu pra sempre cantando com os anjos. Pra sempre o céu pra sempre cantando com os anjos. Santo 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 poderoso Santo 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 poderoso Santo Santo poderoso Ele é santo, ele é Em Deus não há tristeza, não Em Deus não há espaço pra depressão Em Deus sim há esperança pra viver Pra sempre, pra sempre O céu pra sempre Cantando com os anjos pra sempre O céu pra sempre Cantando com os anjos pra sempre O céu pra sempre Cantando com os anjos pra sempre O céu pra sempre Cantando com os anjos Santo, santo, santo poderoso Santo, santo, santo poderoso Poderoso, santo, santo poderoso Santo, santo, santo Santo, santo, santo poderoso Pra sempre O céu pra sempre Cantando com os anjos Pra sempre Cantando com os anjos Pra sempre Yeah Pra sempre O céu Pra sempre Com os anjos O céu pra sempre Obrigado.